E aí galera, nosso último programa do ano de 2019, o coração já está apertadinho, mas eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, né, por esse ano ter feito todo mês, estar todo mês aqui com vocês, levando a dança, uma coisa que eu amo de paixão, passando para vocês um pouco do que eu aprendi durante a minha vida, ainda estou aprendendo. E agradecer em geral a vocês, a vocês, a Escola de Dança Ronaldo Vasconcelos, agradecer o passo a passo, meu muito obrigada, estou muito, mas muito feliz mesmo, e desejo um feliz Natal, um feliz Ano Novo, de muitas bênçãos, de muitas alegrias, para todos nós, é o que nós estamos precisando, não é? Vamos lá? Quero agradecer, estou agradecendo, agradecendo hoje, é só agradecer, mas quero agradecer ao, esse espaço lindo, né, que foi cedido pelo Sorro, quero agradecer essas lindas também, essas lindas camisas feitas pela Slake, o meu muito obrigada, e até 2020! Uhul! Obrigada! Uhul! Mão na cabeça menina, mão na cabeça pivete! 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 Mão na cabeça pivete! Aproveita esse momento Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Mão na cabeça, menina Mão na cabeça, pivete Não pare de mexer Não pare de balançar Não pare de mexer Não pare de balançar Você meteu o pé tão decidido Fiquei conti na brisa, amor suave Bate a pé que corre Pesadinha, mas quando você Que é digno, não importa se tu bater Que pena Que acabou a gente Mas já que tá Com saudade Você tá no bem, você tá no bem, você tá no bem Já acabou o amor Que seja, é terra sagana Que pena que acabou A gente Mas já que tá com saudade Você tá no bem, você tá no bem, você tá no bem Já acabou o amor Que seja, é terra sagana Vai começar o combate Agora vai começar o combate Que quer que quer bate, bate Hoje vai rolar um fight Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popom vai dando um balde Então, oi, bota a cara pra doer O que vai acontecer Eu vou te dar um pesco 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 É, 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 é Agora vai no chão, vai no chão Se eu sou o que eu sou o quê? Senta que eu quero não pra vir, estou unindo Sua linha gelo até soer Eu tô com gosto de azê Eu faço a queda desse rosto, mas tá bem tudo comigo Sem ter razão, mas tudo que tá perdendo é você Sei, te liguei e deve tá fulpadinho Tudo bem, tô muito contadinho Te liguei e deve tá fulpadinho Tudo bem, tô muito contadinho E quem mandou você me dar Eu tô sentando pro lugar E quem mandou você me dar Eu tô sentando pro lugar Certo, certo, certo E você tá em pro lugar Certo, certo, certo Tudo bem, tô muito contadinho 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 Tudo bem, tô muito contadinho